A primeira parte do nosso governo do estado, quero cumprimentar aqui a minha querida Liga Belenista da Turma, Guilherme de Bruno da Secretaria de Juízo, Caio Stefani, Valéria da Segurança Municipal, José Marcos da Sematur, Rodolfo Nacerda da Secretaria de Governo, e a querida Elza da Secretaria de Nação, Caio Marcelo Nudela, da Saúde, José Mario, da Assistência Social, Silvio Santos, o subprefeito de Rocheiro, Caio Jardim, Agitran, Guida, da Secretaria de Desenvolvimento, Vinícius, Agitec, Paulo Agitec, e o que eu lhe pedi, quero fazer aqui um parênteses para falar do Pedro Pedro Cianeto. Pedro Pedro Cianeto foi uma revelação em 2017 na política, pegando num momento um tanto grande, por um momento, um momento que precisava ter cursos firmes, precisava de uma pessoa inteligente, administradora, que conseguiu, senhor prefeito, a luz dos vereadores, apoio dessa casa, para que pudesse desenvolver, principalmente, as organizações de vossa excelência, um curso forte, muitas vezes, dizendo sim, mas muito, mas, muito mais vezes, dizendo não, quando realmente o governo era difícil. Conseguiam, através da sua inteligência emocional, transcender a necessidade de um andorante. Eu faço essa referência pelo Pedro Pedro Cianeto, em nome do Senhor Italiado, porque, realmente, é disposto muito importante na administração municipal, nesse artigo municipal do ano de ano de 2017. Quero confrontar aqui o Alex, o Cleio, o Prof. Sati, o Toledo Terra, a CUNESP, o Ivo Peixoto, o Dara Sérgio, o Maio Roberto, a Jutecute, o Provental Vim, a Renata Águas, a Lidopa, o Exato Nascimento, da Santa Casa, o Roberto Chilo, da Associação Provincial, o Estruc, o Ministério do Trabalho, nosso Exército, o Guarda Municipal, e, principalmente, quero cumprimentar a cada um dos nossos vereadores, o vereador Delirio Santana do PT, André Salineiro, do PSP, Ayrton Araújo do PT, Petinho do Carnão, Cazuza, Chiquem Pérez, Dari Campos, doutor Doutor Cruz, doutor Rívio, doutor Wester, doutor Wilson Sambi, doutor, aliás, o Corpo também, né, o Guarda Romero, formado em direito aí, a nossa querida, o Vermelha Cida Maral, Fritz, o Vermelho Fritz, o Jumar Cruz, o vereador Jumar Cruz, o João César Mato Grosso, o Júlio Lombo, que está com ausência justificada, Lucas de Lima, o nosso último judeira, o Tribunal Doutor Doutor, o Papi, o pastor de Henrias Flores, o Paulo Gergones, o veterinário Francisco, o ministro Siqueira e o irmão Suti. O primeiro dado, o imposto da empresa, e o principal interesse dos funcionários dessa casa, que são de sempre importância para os trabalhos desenvolvidos aqui. Sr. Presidente, Sr. Prefeito, pela importância que na abertura da cidade a gente está em harmonia entre os poderes. Poder executivo, municipal, poder executivo, federal, estadual, federal, mas principalmente o nosso executivo municipal. Nós temos trabalhado nesta casa aqui, o poder legislativo, a Constituição Federal fala que sim, os poderes são independentes e a ordem de si. Nesta casa, no ano de 2017, Sr. Prefeito, nós conseguimos a integração entre os poderes. Nós desenvolvemos diversas atividades, quando foi possível ajudar, quando grande um projeto de solução, um resultado, foi feito isso e assim nós vamos permanecer durante esse ano. Como também, quando um momento que foi necessário fiscalizar o executivo, também foi feito isso. Então, diversos reivindimentos, diversos pedidos de esclarecimento das situações que estavam acontecendo em tanto grande. Então, é imperioso que a gente continue essa casa legislativa, tendo uma integração entre os poderes. Temos muitas revoluções, hoje nós tivemos uma polícia melhor, uma polícia de resultado. Todos nós aqui, todos os vereadores, são direitos para dar solução e resultado para a Câmara do Grande. E isso, dentro de cada partido, dentro de cada filho do vereador, está sendo feito com isso. O pessoal da saúde trabalhando para melhorar a saúde, o pessoal da segurança pública trabalhando para melhorar a segurança pública, melhor ambiente, infraestrutura da cidade. Houve quase 40 mil indicações durante o ano de 2017, para que a gente pudesse ajudar, sim, no durante, a melhorar e dar as respostas que precisam. Precisa evoluir, obviamente, nós estamos evoluindo. Mas trabalhos importantes são realizados nessa casa do ano de 2017. É importante ser licitados. Primeira vez, uma discussão que ainda nós temos sempre trabalhado, sobre a questão da CCR em guias. Nós precisamos resolver a questão do pedágio. Resolvemos o problema, inclusive, resolvemos o problema da rotatória da Mato Grosso ali, através de uma indicação do nosso vereador de processo Mato Grosso. Nós estamos trabalhando com a segurança pública de forma melhor. A educação dos alunos, a assistência social, tem que trabalhar trazendo diversos benefícios a todos. Campo Grande, prefeito da identidade, tem a missão de transformar vidas e empalhar a vida de pessoas. E talvez esse seja um objetivo maior. Nós estamos aqui para transformar vidas. Nós estamos trabalhando vidas como tirando as pessoas da rua, melhorando a infraestrutura, melhorando as condições econômicas da cidade, arrumando empregos e quase certezas uma coisa. Nós estamos subindo o nosso papel, o nosso compromisso sempre com o povo, sempre com a lei, e principalmente, como diz o nosso filho, fazendo que a nossa cidade seja feliz. Agradeço e desejo a todos uma excelente 2018 e que Campo Grande seja feliz e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Agradeço e agradeço a todos. Bom dia a todos, senhoras e senhoras e senhores. Saudar o seu nome, cumprimentar cada um dos senhores e senhoras vereadores e vereadores na nossa capital. Saudar o nosso vereador Carvalho, o meu secretário dessa casa. Saudar o nosso prefeito municipal, Marcos Saragas, presente nessa sessão solene. E, muito brevemente, dizer que me sinto muito orgulhoso e honrado de representar a nossa governadora, Anor Lula Luta Santuja, nessa sessão de hoje, aqui na Câmara Municipal de Alcurade. Não pode estar presente, eu tenho aqui no nosso vencim, um abraço caloroso de todos os vereadores, a essa casa, ao prefeito municipal, porque estamos iniciando um ano, que sem dúvida nenhuma, mas esse é um ano de muito trabalho, Para todos que estão na política, para todos que estão em prol de uma causa, em prol de fazer melhor para a vida das pessoas. Nós assumimos o governo em 2015, diante de um cenário extremamente adverso, extremamente difícil. De lá para cá, nós viemos com uma força de propósito muito grande, através de uma responsabilidade muito grande, conduzir os destinos do estado de Marcos para o Sul, muita responsabilidade para que a gente pudesse nos prepararmos para o momento que iria e veio. Talvez não haia mais avançador que poderia fazer com a vida. Quero aproveitar para apresentar todos os equipos de trabalho aqui presentes, secretários, presentes, diretores, todos que estão no dia a dia, já se enfrentaram, já devem trabalhar para a população de Natura Grande. Mas nos prepararmos para aquele momento que chegou, e chegou, de crise econômica, financeira, de dificuldades, de discussão política muito forte no nosso país, e que se avizinha agora a uma melhoria de cenário, de quadro, para que a gente possa encerrar nossa humanidade. E, nesse percurso, ao longo desses três anos, fruto desse trabalho de muita responsabilidade, nós conseguimos, com a característica do governador Rinaldo, constituir parcerias efetivas com 79 municípios do nosso estado de Marcos do Sul. E não foi diferente aqui em Campo Grande. Quando veio aqui, em Aço, no ano passado, lançou o Juntos do Campo Grande, dentro dessa casa, uma parceria com os aliados e aliados, uma parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, com o intuito de fazer um trabalho também característico do nosso governador municipalista, atuando, junto, para servir, com os municípios, para a gente entregar para as pessoas aquilo que elas esperam dos seus governantes, nós conseguimos viabilizar uma condição de apoio na área de saúde, na área de segurança pública, na área de infraestrutura, em várias áreas, para que a gente pudesse somar o esforço com essa gestão, somar o esforço com o resultado positivo. O diretor do governo comentou aqui, muito bem, duas palavras chaves, harmonia e resultado. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando dentro do executivo estadual. Quero ter a oportunidade aqui de agradecer também a sempre a iniciativa do estado de Marcos do Sul, que soube entender, não só o momento em que a gente vive, viveu e vive, mas oube entender a necessidade de reformas importantes pela qual o estado passou, que vem fazer com que a gente tenha capacidade de entregar esses resultados com os municípios. Então, finalizo aqui, presidente João Márcio, desejando uma mensagem de sucesso por parte do Governo Nacional da Saúde, do Governo do Estado, muito comprometimento, nós temos que ter cada vez mais propósito nas nossas ações e somos cobrados por isso em todas as esferas de poder, de atuação, em todo o ambiente político. E desejo aqui um ano de convívio, de um trabalho, de um resultado, que a gente possa avançar no nosso estado de Marcos do Sul. E Campo Grande é determinante nesse processo, porque daqui irradia as boas ações da infraestrutura, daqui irradia a chegada do desenvolvimento do Marcos do Sul. Muito sucesso em termos de 28 horas. Muito obrigado. Aplausos Bom dia, bom dia, senhor presidente. Bom dia, Eduardo Guido, vereador Marrão, vereador Fábio, vereador Ayrton, vereador Vinícius, vereador Maldir Tomes, vereador Adagio, vereador Maracitosa, Sérvia Cira, vereador Chico, vereador Gilmar, vereador Bertinho, vereador André, vereador Guilson Sangue e Oresta, vereador João César do Edmundo, vereador Rílio e Doutor Cruz, vereador Eduardo Romero e Oresta Cruz, vereador Guilherme, pastor Gerias, vereador João, vereador Ademir, vereador Chiquinho Pérez, e vereador enfermeiro Félix. Deixei por último o vereador Lucas Iri, para que você seja forte, tenha fé, porque tribulações existem, mas as recordas só são sagradas quando dela participa o coração. e esse momento, de obstáculos, de lutas, você deve fazê-lo em pé, em pé, a presidência do outro, o outro dia, para que você possa honrar os votos daqueles que se submeteram até essa casa legislativa. que Deus abençoe. A todos os secretários, secretárias, e aqui eu faço também, esse início da pessoa daquela que é muito mais do que amiga, daquela que é muito mais do que mãe dos seus filhos, daquela que é muito maior do que apenas uma esposa. eu falo da sua ajudadora, do presidente João Rocha, a dona Rose, que tem mostrado a todos nós que verdadeiramente aqueles que entregam, deposita, a sua vida, a Cristo Jesus, ele eleva todas as enfermidades. e assim tem sido, através da luta, desde o acordado até o semeitar, sorridente, feliz, alegre, suportando as dores, que muitas vezes o seu corpo é cacicado, mas nunca nos deixou de olhar nos olhos, nos abraçar e nos sofrer. é mais do que o Deus do Deus. E Deus, que o Deus tem na forma do que a gente pode falar, ser Deus, sempre. São poucos aqueles que conhecem internamente o seu nome. É bom falar no externo, mas a senhora, quando tem certeza do estudo, tem sido exemplo até para mim, para superar tudo aquilo que eu também tenho passado. Um beijo sempre para a senhora. Bom, é uma obrigação de protocolo, assim é na Câmara Municipal, que é um grande, assim será em todas as outras câmaras municipais do país, assim será em todas as assembleias legislativas, do retorno dos trabalhos legislativos, dá ao chefe do executivo, seja do nível que ele estiver, e ofereça e demonstre os seus trabalhos realizados em 2017. Encerramos o nosso primeiro ano, 25% da nossa administração, com o sentimento de ter realizado tudo aquilo que nós tivemos condições de fazer. todos nós sabemos que o ser humano é extremamente imediatíssimo. Sabemos que, se as coisas não acontecem da noite para o dia, as sobranças vêm de uma maneira mais confundente. como grande ao mesmo com a cidade moderna, como grande quer ser referência na região do centro-oeste e no Brasil. Com muitas dificuldades, com muitos imprevistos, alguns de natureza administrativa, cumpriram-se boa parte das nossas metas e das nossas propostas. no último mês de dezembro, um levantamento feito por um dos sites, demonstrou que a nossa administração praticou boa parte daquilo que ela pegou durante a campanha eleitoral. fomos classificados entre a quinta cidade que mais contribuístos com o rumo do plano de governo apresentado pela população. Vencemos muitos desafios. Perseguimos o propósito de fazer aquilo que todos nós gostaríamos que todas as cidades tivessem, harmonia, paz, estabilidade, segurança. Tivemos reunidos com os mais de vinte e quatro mil servidores municipais. Não tivemos nenhuma greve. Tivemos o entendimento de todos eles, no momento em que a cidade passava e da maneira como o executivo e o legislativo tinham condições de responder às súplicas de cada segmento. Superando os momentos difíceis, com extrema paciência, com muito trabalho, com muita dedicação. sem ecocentrismo ou individualismo. Tivemos o respeito de um Deus e todos. Desde aqueles que nos atacam, quanto aqueles que nos apontam, têm uma decisão, sem distinção, sem dar um peso maior para aqueles que, constitucionalmente, se opõem a tudo o que é feito pelo executivo de primeiro-nomincio na dezembro. Eu tenho dito que a política é muito próxima ao futebol. São paixões nacionais. E aquele futebol, apaixonadamente por um grupo, dificilmente torcerá pelo seu clube rival. Ainda que ele jogue tantos futebol internacionais, ainda que a vitória daquele time venha favorecer o time dele, ele prefere que o clube rival perca para que o clube dele seja interessado. E a política é vista muitas vezes assim. Dificilmente você vai conhecer alguém apaixonado por qualquer círculo artistário que o seu líder maior cometeu qualquer gesto de profundidade. Ele vai defendendo sobre todos os argumentos. E é esse espírito democrático que a gente ultrapassou esse primeiro ano. Eu recebi a todos os segmentos. a todos os tipos de vocabulários e a todos os gostos de adjetivos. Todos. garantirmos a continuidade de obras importantes dentro da nossa cidade. Consolidamos com membros, com órgãos federais e estatuais. E aqui eu falo do respeito e sobretudo do pouco senso entre gestores que pensam na coletividade e não na individualidade do governador e não na individualidade do governador hoje. Que foi parceiro sim dentro do grande. É claro. Na medida das suas possibilidades. Dentro das suas condições. a nossa situação é extremamente difícil. Porque nós também queremos fazer mais. Mas será que é possível realizar mais? Tem condições para fazer mais? Porque tudo depende de dinheiro. Tudo depende de dinheiro. Você quer fazer algo para a sua cidade ou para o seu estado? Você precisa de dinheiro. E para você ter dinheiro para realizar aquilo que a cidade ou o estado necessita só tem algumas formas. Ou você encontrar dívidas e mais dívidas e mais dívidas e vai empurrando isso para os gestores. E um dia a cidade vai pagar. Ou você tenha consciência de tomar muitas vezes dívidas que não serão compreendidas pela população e serão atacadas pela oposição. Mas que você saia um simples de que no futuro a empresa seja distante. Vão dizer que você foi correto e responsável no trato da administração do povo. São esses dois caminhos. Um caminho que vocês têm em qualquer empresa que você é administrista. Na sua própria casa. Eu sei que na sua casa você tem quintal suficiente para colocar uma piscina. Mas você tem o dinheiro para colocar sim. Eu sei que você tem uma casa que você gostaria de reformá-la, de comprar móveis novos, de dar aos seus filhos um conforto maior. Mas você tem esse dinheiro que sobra para fazer isso? Ali você tem dois adívidos. Ou vai numa loja que sente vida e vai empurrando conversações e conversações. Ou você tem a compreensão da sua família de que hora que nós temos condições de lidar aos nossos filhos. E é essa responsabilidade que nós estamos fazendo. Recebemos a administração sem uniforme. Sem licitação com uniformes. Recebemos uma administração com um chá de faturação vazio. Recebemos uma administração com muitas coisas que as dificuldades que os gestores anteriores tiveram não foi possível eles realizar aquilo que eles também desejaram. Porque eu não posso perceber maldade entre os gestores anteriores. Eles retrasam com um princípio da boa fé. Com um princípio de fazer o que era melhor para a nossa cidade. Mas por sermos todos as alegres à vontade deles, eles não conseguiam fazer. E conseguiam finalizar os seus mandatos da maneira que eles conseguiram levar. E nós assumimos uma transição extremamente periculosa. E não será com 12 meses que você vai arrancar aplausos de todos. E nem é essa a nossa pretensão. nem do executivo, nem do executivo e muito menos do legislativo. Aqui existe o trabalho político. Tudo o que foi realizado pela administração em 2017 foi com a ajuda dos 29 vereadores. E aí em 2018 foi com a ajuda dos filhos. Tudo o que foi realizado pela administração em 2017 foi com a força de todos os filhos. E aí em 2019 foi com a força de todos os filhos. Tivemos acertos? Tivemos acertos? Tivemos Tivemos erros? Tivemos E vamos continuar errando porque nós não somos perfeitos Acontece que quando a gente erra Nós temos que ter a humildade de reconhecer os erros E imediatamente impedir que ele cause prejuízo a todos nós E isso não vai acontecer Nós já estamos no executivo e nem no executivo Por mais que os outros possam para que isso aconteça Aqui não tem nenhum adepto do ponto pior, melhor Porque isso é a minha cidade Não vão atacar a minha pessoa A minha esposa ou as minhas filhas Não vão atacar os filhos deles Nem o caráter e a humildade de mim deles Vocês vão produzir cada cidade Para apenas resultados individuais e grupos Por isso que eu sempre fui a favor De uma data que apenas cinco anos impedindo reeleições Porque para que todos aqueles que estão contra Eles poderiam fazer o seguinte Olha, já que a população escolheu A, B, C, T ou E Vamos unir forças para ajudar aquele que a população escolheu Porque na próxima vez pode ser agente E sendo agente nós vamos pegar uma cidade boa E nós vamos ter uma cidade boa E assim você vai reconstruir uma cidade boa Enquanto nós não tivermos essa vitalidade Podem ter certeza Que dificilmente haverá prosperidade Dificilmente Dificilmente a cidade terá o seu desenvolvimento Eu quero continuar essa harmonia com o que a gente ativa E não tivermos razão nem tudo de novo Para ter qualquer confinamento Da mesma maneira que houve o lápis Nós acertamos nossa vida Façamos uma viatura Façamos uma análise geral Sem paixão política Como é a nossa cidade E como está sendo a nossa cidade Muitas coisas são geradas Erramos nos cálculos Da taxa do lixo Erramos Mas por causa daquele erro Tudo isso aqui vai ser jogado fora Essa é a reflexão que por mais que eu goste Do executivo ou do legislativo As pessoas de consenso querem fazer E o lápis Foi causado Não de maneira doosa Mas no arco que todos nós estamos sujeitos a acontecer Todos nós Dizendo imediatamente a suspensão A pedido de vocês Não precisamos de ordem judicial Não precisamos de ação Dos órgãos de controle O que nos foi passado Não correspondia a realidade E nós acreditamos em funcionários públicos Comissionados ou concursados Mas que votam no princípio da tua fé E eu Juntamente com vocês Acreditamos no princípio da tua fé Daqueles que nos apresentaram os salvos E houve malos E não haverá prejuízo a ninguém No próximo dia 6 Nós vamos oportunizar A todos aqueles Que fizeram o pagamento A restituição E essa restituição poderá acontecer Se a pessoa optar por ela Portanto Você que pagou a taxa de político Dará dois caminhos a partir do dia 6 Se você não pedir a restituição Você não vai receber um novo carinho de votantes A partir do mês de abril Um novo cálculo Porque a taxa de compensação Nós pagamos essa taxa Desde 1974 O Nelly Dias cobrava a taxa O Juminso César Conceira cobrava a taxa O Núdio Martins Curito comprou a taxa O André Gatinelli dançou a taxa O Leãozinho Prat dançou a taxa O Opsílio Espernal lançou a taxa O Gilmar Lácte comprou a taxa E o Opsílio Espernal lançou o retorno Também comprou a taxa E todos nós pagamos essa taxa Porque talvez taxa seja o perigo Mais simpático à população É diferente do imposto Que é o de taxa Por isso o nome do imposto É uma imposição E o dinheiro do imposto Você não sabe pra onde vai O dinheiro do imposto pode ir pra saúde Pode ir pra educação Pode ir até pra corrupção Mas o dinheiro da taxa Mas o dinheiro da taxa não Ele tem que ter um contrato específico Ele tem que ser arrecadado pra pagar Somente o serviço contratado É por isso que a taxa foi definida Constitucionalmente com um tributo Certo, correto e com destinação Prevista no contrato Ela vai ser cobrada Agora o seu amor Resultado É que deve ser De maneira Equipidária E não Da maneira que o Surgir Elasticamente Nos carreiras Muitos contribuídos Do nosso município Montamos uma comissão A Câmara Vereadores Associação Comercial Clube de Diretores Logísticos OAB Ministério Público Tribunal de Contas Executivo Para nós Verdadeiramente Encontrarmos valores Condizentes E pagarmos O contrato Porque não podemos Deixar a nossa cidade suja Não podemos Deixar 15 dias A cidade ser correta Porque isso Traz um prejuízo Muito grande Não apenas A questão Da limpeza Mas a questão Da saúde Pública De todos nós Todos Com exceção Daqueles que pagaram E não pediram Restituição Vão receber um novo Carreiro A partir Daqueles que pagaram E não pedindo Restituição Vai ser feito um novo De tal E se você pagou Mais do que um novo Calvo Debermou Você vai receber Na sua casa Um aviso de crédito Dizendo Quanto você tem De crédito Junto ao município E esse crédito Será corrigido Com uma câmara Assim Nos solicitou E esse crédito Ficará Para 2019 No abatimento Da taxa De lixo Que é devida E sempre foi paga Para manter A nossa cidade Não Aqueles que pedirem Restituição Que pagaram E pediram Restituição Eles Receberão Um novo Carreiro Porque também Terão que pagar A taxa De lixo Para manter A nossa cidade Obrigado Presidente Jorge Que Deus Abençoe A casa Dos vereadores E vereadoras Não Não faltará Diálogo Comunicação Ainda Que essa casa Tenha Votações Que não Convergem Com os projetos Diliados Pelos Elegi Mas nunca Faltará Diálogo Respeito De comunicação Nunca Nunca faltou E nunca Faltará Eles São No Eleitoral Eu espero Que os Colegas Que Serão Divididos Por questões Que Busca Busca Ao governo As assembleias As câmaras federais Até o senado Porque as coisas Deu 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 Apenas O que for Bom Para a nossa Cidade Nós Não Vamos Passar Por eleições Municipais O nosso compromisso É Com o município Deu Grande Que Essas Mesas Não Sejam Divididas Por ataques E Com o município As afiadas Por questões De opções De governador A, B, C, D O nosso compromisso É maior O nosso compromisso Não é apenas Com a eleição Com a eleição E estatual O nosso compromisso É Um campo grande Foi para isso Que nós Tivemos Voto E foi para isso Que a população Desse enviou Muito obrigado E eu Voto Aplausos 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 Bom Presidente Desse Parque Eu Passo a Palavra O intercedor O deputado 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 Obrigado. 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 Então temos que concluir com aquilo para o qual nós nos produzimos. E para o que nós fazemos melhor que podemos. Com o amanhecer, Deus nos dá o dono da cadeia dos órgãos. E aí nós temos que dar mais classe para a gente, para a nossa família. E dar muito bom dia, família. Então vocês não fazem a gente tomar café da manhã, já tem que sair para o outro. E eu quero aqui dizer a vocês que é tão bom poder falar um bom dia para hoje. Aplausos E viver a energia que essa palavra, que essa luz tem. Sente essa força, essa guerreira. E nos encontrarmos aqui na Câmara, por todos os nossos colaboradores, que nos dão a sustentação para a energia esposa do nosso trabalho. Nos reunimos ali naquela sala, discutimos parvamente nos 29. Aplausos 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 40.239 indicações, em dólar executivo Mais de 40 mil indicações lá em frente E a gente tem recebido a executiva Algumas coisas possíveis de resolver Outras não possíveis de resolver Algumas encaminhadas Mas foi trabalhando Foram 127 requerimentos 61 pessoas usaram essa tributo 1.587 ofícios recebidos 44 mil ofícios expedidos Projetos Vai lá, projetos de lei Em complementar, regredos, resoluções e rendas da lei orgânica 440 projetos As tarefas que o prefeito mandou pra gente Fazendo aqui o resumo Em projetos de lei, projetos de lei complementar, regredos E assim nós estamos usando essas ferramentas Em cima disso, nós podemos prestar conta do nosso trabalho Esses cúmeros Esses cúmeros falam Pro arquivo que nós estamos fazendo Em termos de lei, a gente sabe A todos Junto à comunidade, uma gâmara participativa Indo indo até aos barcos, caminhando pelas ruas Visitando os órgãos públicos É uma pergunta E aí nós vamos fiscalizar e orientar Realizando junto com a superintendência do trabalho Feita do trabalhador Um projeto extremamente interessante Está aqui o estudo presente A escola do Legislativo Atuando fortemente no sentido Que ofereceu oportunidade de cursos De integração De capacitação Criamos a ouvidoria e a controladoria E previdamos a perfeição Nosso site de transparência Assinamos aqui nessa casa Junto com a Prefeitura e o Governo do Estado Um governo que é base de recursos Importantíssimos Para que se trabalhe uma série de projetos Que precisavam de outra partida A Câmara trabalhando juntamente Com o Governo e com a Prefeitura Referentes às redes sociais Aplicativos Que a população dispõe Baixando do seu celular Qualquer problema Que tem que ter mais Mas se elas for E o fotográfico Manda para cá De lá para uma balada Para ver se ele tem Para ajudar a resolver Pobres e gerando-se Transmissão com Facebook ao vivo Nas nossas sessões Inclusive com o indústria Inclusive com o indústria de bairro Então hoje nós estamos com essa visão E a questão de acessibilidade e acesso Não só para as pessoas Com necessidades especiais Como você fala Acessibilidade e acesso É todo cidadão Que possa vir a casa Que possa transitar por aqui Que possa ter facilidade Com essas perguntas que acabei de dizer aqui Nós estamos oferecendo acessibilidade E ao oferecer acessibilidade A informação Que o cidadão está participando De um dos outros mais próximos da Câmara Nós estamos trabalhando também Na transparência Que é a nossa obrigação Para a forma moderna A nossa política Você precisa constantemente Estar prestando contas Ao cidadão que te escolheu Para estar ali E nós temos que dar esse retorno Essa graça está preocupada Cada um desses homens e mulheres Tem compromisso com as pessoas Que nos elegeram Não só com aqueles que votaram na gente Isso se faz empreender No horário do meu direito Nós temos compromisso Com todos os partidos Com todos os cidadãos Porque somos homens Públicos que temos responsabilidade E precisamos fazer emprego E assim estamos fazendo Como o prefeito falou Nós acertamos e ramos Mas não pode criar má fé Não pode criar má intenção Você tem que estar Sempre provido do bem E da boa intenção Porque é assim que nós vamos poder Olhar nos olhos das pessoas Nos olhos dos nossos colegas Nos olhos do prefeito Nos secretários E falar a verdade Na hora de dar uma entrevista Passar as informações Para a igreja Não sei o alcançado É assim que os cidadãos Têm esperanças Que nós possamos nos comportar E é assim que estamos fazendo Quero dizer, perfeito Que é um dos momentos difíceis Que a gente demonstra Que tem parceria É muito fácil você falar De harmonia, de meditação Que é um dos momentos difíceis Mas na hora da feminina Tinha um portfólio lá no Fihão Que cumpriu o pedaço de valor Nós estamos juntos Parcervado e planhado Para criticar e para ajudar Para fiscalizar e para orientar E não é só Por exemplo, o título legislativo Tem o judiciário também Nós temos que ser competentes Suficientes Entre nós aqui E quando necessário Vamos, por exemplo, Resolver as nossas denegas Tecnicamente Politicamente Para que não possamos Estar judicializando Estar judicializando Chantando o poder do judiciário Para resolver problemas Que são nossos E de nossa responsabilidade Nós estamos preocupados Para satisfazer o nosso governo Nós temos que envolver juntos As nossas dificuldades E é assim que nós estamos incluídos Essa Casa de Direitos Está preocupada nisso Estamos estudando Quando os projetos Vem para cá Estamos contribuindo De repente Voltando o movimento Em busca A Prefeitura Inventa a gente Nos remete E assim nós estamos ajudando Uns aos outros Porque nós ajudamos Os outros Não estamos fazendo Mais nada Do que é nosso organizador Que é cuidar Da nossa cidade E para isso Nós vamos ser lindos E com a proteção de Deus Com o esforço De cada um de nós A responsabilidade E a consciência De esse compromisso Com essa harmonia E esse bom relacionamento De diálogo Concordando e discordando Muitas vezes Mas sempre De nada Para eles Nós vamos E todos Com a missão Que eu gostei Que eu gostei Que eu gostei Que eu gostaria De ser Que o nosso rino É muito feliz Como diz A cidade Todos que todos entendemos, aprendamos e é que sejamos felizes, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela presença. Obrigado. 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 Obrigado.